Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo de ACPFD, mas eu vou trocar a trilha sonora de fundo porque tá na trilha sonora errada. Momento. Ah, vou pegar a de anime. É a trilha sonora que eu uso geralmente, ou é de anime ou é de lo-fi, né? Hip-hop, hip-hop alguma coisa. Mas essa que eu vou usar agora é de anime. Desculpa aí, esqueci de trocar. Mas enfim, o vídeo de hoje é um ACPFD do anime, dos três animes, né? Com o tema em comum de eixo de debate. O tema em comum do eixo de debate vai ser Teimosia e os três animes em questão são... Aquele Gravity Daisy, não, Gravity Rush, também chamado de Gravity Daisy. O Gravity Rush no ocidente, né? E Gravity Daisy no Japão. Não, ao contrário. Não, é, Gravity Daisy é do Japão, tá certo. Desculpa. Mas enfim. E outros dois animes, que é aquele outro também do Mitsuhami no Sojo, ou alguma coisa assim. Eu realmente tenho dificuldades em lembrar o nome do segundo. E o terceiro é o Metrópolis. É Mitsuhami no Kamisama, ao vacino. Então são esses três. Gravity Daisy, ou Rush, Mitsuhami no Kamisama e Metrópolis. Vou passar pra vocês os slides, ou no caso as imagens do anime. Cada anime eu debato o eixo temático Teimosia em específico. Teimosia é um tema complicado de debater de eixo comum dos três, mas era o que eu achei que dava mais ou menos certo. Porque nem sempre é fácil fazer uma CPFD, porque esses animes são muito distintos e muito diferentes uns dos outros. Mas é isso, pessoas. É o que dá pra pensar. Vou gravar. Ah, gravar não. Por essas imagens aqui. Espero que eu tenha configurado certo aqui. Deixa eu ver. Ah não, tá no automático. Ok, agora tá certo. Começando agora com, já que já tá nessa imagem, o Mitsuhami no Kamisama. Essa personagem, ela não tem nome. Por que que ela é teimosa? Onde teimosa se encaixa? O Mitsuhami no Kamisama, como a gente viu, ou se vocês viram, é a história de uma catástrofe natural e dos sobreviventes sobrevivendo após essa catástrofe natural, que é um grande terremoto e um grande maremoto. E temos essa garota que ela é órfã, ela perdeu os pais nessa catástrofe natural. E ela é cuidada por cientistas. E meio que ela é uma espécie de cobaia humana pronta para ser, digamos, depenada como um carro e suas peças, ou seja, seus órgãos, serem usados como reposição ou algo desse tipo. Há um OVA, ou um filme, no meio termo, que não é claro em absoluto o que significa a sociedade onde ela tá inserida. Então é muito complicado de saber o que vai acontecer com ela porque tem muita pouca informação sobre o plano de fundo desse contexto onde ela tá inserida. Porém, no campo da teimosia, ela é uma personagem extremamente teimosa. mas uma teimosia resignada. Ela é uma personagem que mantém o seu cotidiano e a sua vida o máximo possível de maneira normal, bem normal, no sentido de manter o dia a dia, as tarefas domésticas, a sua rotina, a rotina mais básica da básica. Só que quando ela é chamada para fuga, chamada para não cumprir o seu destino, ela tem a teimosia e a pachorra, literalmente, de manter a sua rotina, de manter a sua resignação, o seu bem-estar, a sua rotina, a sua, o seu, enfim, anestesiamento, a sua alienação. Ela é uma personagem que escolhe com os dois, com as duas mãos, abraça com as duas mãos, ou vem com, eu falo dois pés, mas é com as duas mãos, abraça com as duas mãos a alienação e a resignação. E ela é teimosa no sentido de que, ao mesmo tempo que ela é corajosa e ao mesmo tempo que ela é covarde, não dá para definir se ela é corajosa porque ela fica ou se ela é covarde porque ela não foge. Então é meio termo nas duas coisas, é uma personagem muito complicada. Mas ela é teimosa, ela é teimosa por abandonar o rapaz que queria fugir com ela e ela é teimosa por manter-se presa à nostalgia, presa ao passado, presa a uma coisa que não existe mais, a um mundo que já morreu, a uma situação que não tem como voltar atrás e a uma entrega de si mesma para um futuro incerto, para um futuro possivelmente que não existe, que é a morte dela provavelmente. Então é uma teimosia estranha, mas é uma teimosia negativa, como vocês podem ver. É uma teimosia que leva para um futuro nada legal, um futuro realmente muito trágico que provavelmente significa um suicídio, quase um suicídio planejado. Então essa é a teimosia dessa personagem que não tem nome, eu não sei o nome dela. A gente chama ela de garoto das tranças, né? Mas é assim. Temos aqui em Gravity Daisy, ou Gravity Rush, a Cat. A Cat é a nossa protagonista principal, mas temos também a Raven, que é a protagonista secundária, digamos, que a teimosia da Cat é uma teimosia um tanto quanto infantil, é uma teimosia mais de maturidade, de ação espontânea, de... enfim, ela está ali com fome no início do anime, ela simplesmente teima em se alimentar e por causa dela ser atrapalhada nesse processo de se alimentar, ela fica puta pra caramba e ela vai bater nos oponentes. A teimosia dela inicialmente é uma teimosia de revide, é uma autodefesa, ou seja, ela tem uma pulsão de sobrevivência. Então essa pulsão de sobrevivência, essa pulsão de agressividade, ela é transformativa, então ela tem um apego à existência dela, um apego ao bem-estar, um apego a... a... enfim, a... só pra brincar, mas... essa gula dela, né? De ela querer se alimentar e ser prejudicada. Então é tudo um trato um tanto quanto besta, bobo, mas é interessante, é interessante a teimosia dela. no ato dela entrar em conflito para manter o seu status quo, ou seja, a sua possibilidade de ter o seu próprio egoísmo e a sua próprio alimento. Na segunda metade do anime temos também a Raven e também tem aquele esquema de elas terem um ego ali, de conflitar por causa de comida e de querer se alimentar de novo. Se eu não me engano elas queriam na cidade tomar sorvete. só que daí ela tem novamente... aí a teimosia dela é em seguir a sua própria função. Ela é profissional e a profissão dela, eu não sei qual é, mas ela mantém a estabilidade do campo gravitacional da cidade onde ela mora e ela é manipuladora de gravidade. Acho que vocês podem ver o anime. É um anime curto, de meia hora. e vocês podem ver que ele é um prequel do segundo jogo da franquia. E esse aqui é o anime que se passa no fim do primeiro jogo, no caso. Então já tem ali a profissão dela estabilizada e concretizada e a teimosia dela nada mais é do que cumprir e materializar é a sua própria... o seu profissionalismo, ou seja, manter o seu profissionalismo em alta e exercer aquilo que ela deve exercer, que é cuidar de um orfanato lá, de uma anomalia gravitacional que literalmente deflagra-se, né? Tipo, acontece. E ela é conduzida a exercer a sua profissão. Então ela é teimosa no sentido de ser profissional. O que está tudo bem. É uma teimosia bem pragmática, eu diria. E bem egoísta. Então, ao contrário da teimosia da menina das tranças, que é uma teimosia mais, digamos, altruísta, tá certo sentido? Ou apego negativo. Essa aqui é uma teimosia muito mais voltada para si mesma, para o seu próprio bem estar e nesse sentido é positivo, não negativo. Então, temos aqui a nossa Cat, personagem protagonista do Gravity Daisy. Por último, e não menos ou mais importante, mas por último, Metrópolis. Temos o Kenichi, mas o Kenichi não é o principal de teimosia no anime. Na verdade, é o outro personagem, a Oroki. Mas vamos falar dos dois, né? No caso. No caso, a teimosia do Kenichi é uma teimosia de amor, é uma teimosia de afeto, é uma teimosia de cuidar. Ele não tem teimosia para consigo mesmo, ele tem teimosia para com a Tima, que é a android, a robô. E ele tenta salvar ela e manter o bem estar dela e descobrir onde ela está inserida, por que diabos estão perseguindo ela e o que diabos ela é. E onde ela está, enfim, ela não tem memória, tem que descobrir, dar um sentido para a vida dela. Então é uma teimosia de, enfim, de manter um objetivo moral. No caso da Garota das Tranças, era um objetivo também moral, mas moral um tanto quanto de resignação de apego ao passado. No caso da Gravity Daisy, era uma resignação, não uma resignação, era um egoísmo e um apego a si mesmo, ou seja, a sua própria função na sociedade. E aqui é um altruísmo, é um egoísmo, digamos, positivo também, mas em direção ao outro, uma teimosia em direção ao outro também. É onde ele teima em proteger, em cuidar, em dar um destino e dar um futuro para a Tima. E ao mesmo tempo uma espécie de afeto também, ele cria um grande afeto pela Tima, pela personagem. Então o Kenichi tem essa pegada de estar sempre ali como um guarda-costas, como um irmão, como um pai, direcionando a personagem para uma espécie de lugar de salvação, ou lugar onde ela esteja segura. E inserido num contexto estranho, onde ele não sabe o que está acontecendo ao mesmo tempo, porque ele tem que ajudar o tio dele na investigação, ele também está em uma espécie de cenário de golpe de estado. Então a teimosia dele é completamente voltada para a sobrevivência e para a sobrevivência do outro. Então essa é a pegada do Kenichi. A pegada do Rock é uma teimosia negativa, é uma teimosia vingativa, é uma teimosia de, digamos, ele tem ciúmes, ele tem inveja, ele tem rancor e ele tem carência. Então a teimosia dele é tentar conquistar e preencher o vazio do coração dele. Então ele sempre está agindo e se propondo e se colocando em situações onde ele possa, no caso, ser aceito, ser visto como algum filho, ser visto como um igual, e ao mesmo tempo propor ao pai dele, ou ao suposto pai dele, que é o Duque, o Red, né, o Duque, uma espécie de glória. Ele quer que o caminho do pai dele seja glorioso, o caminho que ele tenta construir para o pai dele, ou seja, ele como um suporte, que ele seja uma ferramenta de suporte para o pai dele conseguir as ambições. E a ambição dele é ser essa ferramenta de suporte. Então ele é tanto egoísta quanto altruísta. Altruísta no sentido dele fazer para o outro, fazer para o Duque, e egoísta no sentido dele fazer por si mesmo, porque ele deseja ser visto, ser reconhecido e ter existência. E a teimosia dele é manter esse percurso com unhas e dentes. É um personagem extremamente obstinado, dos três personagens, dos quatro personagens que a gente está falando aqui. Ou seja, ele é o mais obstinado, ele é o mais forte, ele é o mais competente naquilo que ele faz. Ele vai literalmente comandando o próprio destino e a teimosia dele é a própria força de vontade em ação, e a força de vontade em aplicação. Ele é muito forte mesmo, um personagem muito interessante. Ele não é tão, digamos, embora seja um pouco preso ao passado, ou preso à nostalgia de desejar ser reconhecido. Ele também é um pouco preso à própria profissão dele, à própria função de ser alguém para o Duque, ou seja, ser o agente de segurança, ser aquele que lápida o caminho, que dá o destino que abre as fronteiras para que o Duque possa cumprir as suas próprias ambições. Ele, ao mesmo tempo, também exerce essa proteção, já que ele tem relação ao Duque, a mesma coisa que o Chinichi tem em relação à Tima. Esse afeto obstinado, esse afeto... Só que no caso dele é um tanto quanto negativo, um tanto quanto de sentimentos ruins, porque ele se sente fraco, ele se sente carente desse tipo de afeto. Já o Chinichi não. O Chinichi está ali porque ele é simplesmente uma boa pessoa, simplesmente um cara legal em relação à Tima. Não é o caso do Rock. O Rock não é um cara legal. Ele é um cara ambicioso, mas eu já falei isso várias vezes, mas ele é um cara que é movido por desejos... Desejos negativos mesmo, desejos ruins, né? Ele sempre está prezando, em relação ao Duque, ou em relação à ação dele na sociedade, coisas que atropelam as pessoas ao redor, que aniquilam e às vezes matam as pessoas ao redor, e que são muito... não inclusivas, mas exclusivas. No caso do Chinichi, ele é inclusivo. Se o tio dele precisar, ele vai ajudar o tio. Se outras pessoas precisarem, ele vai ajudar. No caso do Rock, ele é exclusivo, ou seja, ele não vai ajudar as outras pessoas, ele só vai ajudar a si mesmo, ele vai usar os outros, ele vai ser manipulador, vai ser... enfim... uma personagem de baixa índole, de caráter ruim, e vai ajudar apenas a si mesmo e apenas a quem ele quer bem. E no caso é só o Duque. Então esse é um contraste que eu posso dar no processo da teimosia dele, conduzi-lo nas suas características emotivas e nas suas características de propagação de ações no anime. Então temos esses três personagens, ou quatro personagens no caso, extremamente diferentes. E esse tema é muito difícil de encaixar. Vocês viram que, principalmente no fim, eu comecei a tentar encaixar nele... A palavra é ruim, na verdade. Eu devia ter pego outra palavra, mas é... Como eu peguei palavras já em outros OCPs, FDs, que encaixavam nesse anime, então eu não podia repetir. Então, como eu não posso repetir, eu tenho que usar uma palavra nova e fazer um grande esforço para que a palavra encaixe. Mas acho que deu para entender que a teimosia da menina das tranças é uma teimosia resignada. A teimosia da menina da Cat na Gravididez é uma teimosia profissional, pragmática e egoísta. E a teimosia do Tinnit, ao contrário, é uma teimosia altruísta, que visa o bem, que visa o cuidar, visa o afeto e visa o outro e não a si mesmo, como a da Cat. E no caso do Rocky, a teimosia dele é parecida com a da Cat em alguns pontos, mas ela é muito mais negativa, porque ela é, como eu disse, ela é excludente e ela é aniquilativa e ela tem um grau de maldade, um grau de corrupção muito grande nas ações do personagem. Então ele sempre tem essa índole, essa força de vontade, essa obstinação, só que é uma obstinação que além de forte, ela é destrutiva e ela é muito prejudicial para as pessoas que estão ao redor. Então, esse é o eixo temático da semana, não, semana não, OCPFD. Esses são os três animes debatidos. Obrigado por me ouvirem, espero que tenha ficado razurável, se não ficou com paciência. E até um próximo OCPFD, com mais três animes, talvez, de São de Domingo, de anime especial. Falou, pessoal, até mais. Agora sim, vamos lá.